É inacreditável. Essas cerimônias, elas são insuportáveis. Juro, se entrar alguém fantasiado de pássaro pra dançar, a gente... Ah, tá faltando o Condor Passa. Essas cerimônias, elas são insuportáveis. Tá faltando o Condor Passa, sim. Eu já fui em algumas, o Flávio Prado já deve ter ido em várias. Bruno e Pedro, não sei se já foram também. Não, eu não fui. É insuportável, é uma babação de um. Eu só fui em sorteio de Copa do Mundo. Que isso? É outro patamar. Na Itália, os sorteadores eram Pavarotti e Sofia Loren, apenas. É um pouquinho diferente. E eu já fui em todos. Não, Sul-Americano eu nunca fui, não. Não, Sul-Americano também não, Libertadores nunca fui. Não, não, então, Libertadores nunca fui. Mas Copa do Mundo geralmente também é enrolação, né? Geralmente enrolaram. É, mas era com Pavarotti. Não, não, é isso que eu compro. Era com Sofia Loren, entendeu? É um nível, né? Mas também não era tão esticado. Mas, ó, muitas vezes tem até alguns shows bons, mas geralmente Copa América, Libertadores, é um bando de show vagabundo, achando que é o Super Bowl. É verdade. É verdade. É um bando de show vagabundo. E enche o saco. Aí sai a cantora de dentro de um papo, achando que é o Super Bowl. Cara, você vai pra ver, eu falo sempre isso. Você vai pra ver o jogo. Super Bowl não para de falar. Você vai pra ver o jogo. Esse cara é o presidente da Copa de Polo. É, é. Você vai pra ver o jogo. Você quer ver a abertura da Copa. Você comprou um ingresso com dificuldade tremenda e tal. Chegou cedo pra caramba. Chega lá, os caras começam a pôr os caras pra dançar, pra pular, pra... O cara vê o jogo, cara. Nossa. Copa América tem muito. Eu vi... Não, Copa do Mundo também. Eu vi tanto... Copa América. Eu lembro que na de 2007, na Venezuela, o símbolo eu acho que era um papagaio. Era um pássaro. Era um pássaro. Gente, aí ficava esse pássaro dançando na cerimônia. Nossa, que coisa ridícula que era. E agora... Normalmente o restaurante fecha, né? O restaurante você vai comer e fecha. E fica essa baita enrolação, né? Você imagina ter restaurante em look. Acabou, 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 velho. O restaurante é o samba. Tá bom, velho, vai. Vamos. O que esse homem tá falando é um absurdo. Não é possível, cara. Você vê a que ponto a gente chegou. Onde ninguém tem nada pra falar. Aí o Pedro fala que o Palermo tá na plateia. Aí o Flávio Prado fala que tá o barco. Ué, se você quiser, a gente traduz o discurso no Brancesco. Tem nada. É uma enrolação. Enrolação pra ver quem tá na plateia. Virou aquele... Onde está o Ole. Vamos achar. Vai, tá o Cafu, tá não sei quem. Por que a gente tem que fazer esse papel ridículo pra esperar? Agora é discurso. E sai bufunfa, viu, meu amigo? O cara pra ir lá ganha um troco. É claro. Todo mundo ganha. É óbvio. Dentro da taça tem uns Dolores. Os Dolores. Os lotinhas. Taça tudo bem, mas queremos grana. E tá muito certo. O Flávio falou rapidinho, ó. É, eu falei. Claro. Obrigado. Claro, claro. Vamos ao que interessa. O Flávio não queria falar nada. Ele queria logo sortear e ir embora, pô. O Ellington Rocha, ele mandou aqui. Tá falando dele e vocês também tão falando um bando de M. É lógico. Você quer vir pra cá? Pra ficar enrolando igual um retardado. Pra esperar ele acabar de falar? Ele não para de falar. O que que eu vou falar? Eu já falei do Flamengo. Eu já falei do Palmeiras. Eu já falei do Grêmio. Eu já falei do São Paulo. Eu já falei do Fluminense. Eu já falei de todo mundo. Sul-Americana. Cara, eu já tô com saudade do pássaro que dança, viu? Melhor que esse cara aí, pô. Agora, enquanto esse cara fala, não tem mais o que fazer. A gente tem que falar pra vocês, ó, você vai assistir o sorteio ao vivo, mas não tem mais o que falar, né? Porque é surreal. É brincadeira. Olha a plateia. As pessoas tão quase dormindo e ele não para de falar. O Francesco já puxou o ronco faz tempo. Gente, mas quando você vai? É verdade. O Francesco tava com a cabeça encostada no outro lá, pô. Vamos lá. Você vai dar uma palestra. Cara, chato. Você vai dar uma palestra. Você vê que tá todo mundo dormindo, você acelera pra acabar. Aí você fala, ó, pessoal, muito obrigado. Tá todo mundo com cara de... Sabe o que a Ariano Suassuna falava? O bom orador, ele tem que fazer três coisas. Ele tem que falar alto para ser ouvido, em pé para ser visto e rápido para ser aplaudido. As quadrinhas do Suassuna sabiam um pouquinho das coisas, né? E esse tonto aí tá, né, esticando. E vamos nós, e vamos nós. E vamos em frente. É o que eu falo. Vocês debocham de Raul Oliveira, ele acaba de me mandar um texto aqui dizendo o que ele tá falando. O cara tá falando há 11 minutos, ele me mandou três linhas. O cara tá falando há 11 minutos. Ele traduziu. Ele resumiu. Ele resumiu. Pra gente. Parabéns, Saúl, parabéns. Aí ele falou o seguinte, ele está dizendo que a Comebol Libertadores é um campeonato atrativo para o público e para os times que disputam a competição. É genial, Raul. Em 11 minutos, falou isso aí. O presidente da Comebol. Você vê, gente, há 11 minutos que o Francesco, ele saiu do palco. Isso é uma palhaçada. Esse cara tá fazendo um stand-up comedy em cima do palco, falando com o terninho dele, sozinho, até os apresentadores. Ninguém mais tá prestando atenção. Ninguém. Dormiu. Gente, vamos ficar deitadinho aqui até o presidente da Comebol parar de falar. A piada era legal, né? É, é brincadeira. Eu tô falando sozinho. O cara tá falando sozinho há 11 minutos. Também não interessa o que ele tá falando. Aqui na mesa nós temos um coach, que é Flávio Prado. Gente, é brincadeira isso. Coach ator. Ele é ator? Que coisa ridícula, gente. Ô, Flávio. Ô, Flávio. Gente, eu sou ator. De teatro. Gente, juro por Deus, eu tô dormindo, irmão. Eu tô dormindo. Ele não para de falar. Flávio, quando vai dar uma palestra, coach, você fala nesse nível aí, Flávio? Tá de brincadeira. Se eu fizesse um lixo desse aí, nem eu me contratava. Não tinha coragem de... Pelo amor de Deus, pô. Nossa senhora. Esse cara, dentro de outras coisas, não se manca. Porque ele tá enchendo o saco. E o cara que escreveu pra ele é outro cara, outro mala. O cara, a presidência tá enchendo o saco. Ô, Milton Gabriel Cordeiro. O cara tá da Inglaterra e mandou libra pra cá, irmão. O cara mandou superchat em libra. Boa. E ele mandou. O que é pior? O tempo do VAR no Brasil ou esses discursos? Meu amigo... Teve um gol do Sport no fim de semana que demoraram 14 minutos no VAR pra decidir se foi gol ou não. Sport e Santa Cruz. Eu vou lhe falar. Ó, o Renato Armani, direto dos Estados Unidos também, ele está falando das dívidas do Corinthians. Vai demorar, cacá, cacá, cacá. Ah, é. Pode ser o balanço do Corinthians. Pode ser o balanço do Corinthians. As dívidas do Corinthians. O Augusto Mello está lá. Apareceu a Câmara. Está lá, né? O Augusto Mello conseguiu chegar. E com a vacininha na mola. Tá aqui e tal. Gente, é impressionante. É surreal. Já saiu o resultado do julgamento do Gabigol? Estou sabendo que tem notícia do Léo Dias. Acho que está melhor, né? Tem notícia do Léo Dias. O vampeta que adora o Léo Dias. Meu Deus. O treinador do São Paulo aí. O Léo Dias está soltando várias bombas aí do Thiago Carpini. Meu Deus. Daqui a pouco a gente vai ter que falar aí de fofocas, de curiosidades. Eu vi também uma notícia nas últimas horas. O Pedro Raul do Corinthians passou por um procedimento estético. Enfim, virou capa aí também. Vamos ter que falar dessas coisas, né? Olha aí. Ainda mais nessa semana que não tem futebol, data FIFA, né? Noticiário. Capaz de virar essa coisa. Verdade, hein? A gente podia ligar para o Vampeta. Enquanto isso. Vamos tentar ligar para o Vampeta, que o Vampeta está de férias. Lá em Nazaré. Pô, a gente tem que achar alguma coisa para fazer. Acho melhor não. Vamos tentar. Essa hora da noite, Vampeta, espera botar no ar. É alta periculosidade. Eu não faria isso. Vamos ver o que fica. Ah, não. Acabou, acabou. Eu ia ligar agora para o Vampeta. Mas aí tiveram aplausos. Eu acho que não aplaudiu, não. Acabou, não. Não tiraram. Acabou. Agora os apresentadores. Alguém cortou ele. Alguém cortou o cara, irmão. Que loucura. Agora eu acho que vai. Agora eu acho que vai, hein? Meu Deus do céu. Vamos ver se agora finalmente começa aí. Estamos ouvindo uma hora e meia esperando esse momento. Eu ia ligar até para o Vampeta em Nazaré das Farinhas, irmão. É, esse mala que falou é o que assina o cheque, né? Então os caras têm que aplaudir e tal. Para quem está perguntando sobre o Vampeta, o Vampeta está de férias. Um mês em Nazaré das Farinhas, a terra natal dele. Outro dia eu liguei para ele. Ele não me atendeu. Eu fiquei brabo. Aí eu falei, caraca, te liguei para te dar os parabéns, que era aniversário dele. Aí ele me respondeu e aí ele deu uma justificativa plausível. Tico, eu estava jogando o dominó. Ah, tá certo. Então o Vampeta estava jogando. Estava fazendo uma coisa importante. Estava jogando um dominózinho lá em Nazaré das Farinhas. Isso seria legal se a gente estivesse aqui enquanto o cara estava falando. Jogar um dominó. Próximo sorteio da... Os caras estão mostrando agora o mapa da Sul-Americana. Eu vou ligar para o Vampeta. A gente tem que... Próxima vez a gente traz o... Eu vou ligar para o Vampeta. Vamos ver o que ele achou do Corinthians, do grupo do Corinthians na Sul-Americana. Vamos ver se ele me atende. Eu estou ligando para o Vampeta. Porque agora entrou um clipe, aí ninguém merece. Eu não tenho moral nenhuma, Marco, meu parceiro. Não, ele não atende. O risco é muito grande. Que risco? Eu não falei isso, não. A gente é incaível. Pergunta para ele. Olha, ele me atendeu. Vampir! Oi, Tico. Eu quero te ligar. Porque eu quero te dizer que a gente te ama. A gente está ao vivo. E está uma palhaçada. Aquele sorteio da Libertadores tem um bando de discurso chato. Aí eu tive a ideia de te ligar. Prefiro falar com o meu amigo Vamp. Eu estou de férias, Tico. Eu estou mazoado na desgraça. Eu quero saber de porra de Libertadores. Você está onde? Você está onde? Eu estou na rica. Eu estou na rica. Eu quero saber de porra de Libertadores. Você não quer saber de Libertadores, não? Porra de Libertadores. Eu estou de férias aqui. Eu quero dominar. Eu quero saber porra de Libertadores. Beijo. Vai dizer que não foi muito mais divertido? Não foi. Vai dizer que não foi muito mais divertido? Essa fala curta do Vamp. Eu estou jogando no Milano aí. Nem que eu quero saber de porra de Libertadores foi muito mais consistente do que tudo aquilo que aquele babaca falou durante 20 minutos. Foi muito bom. Vai dizer que não foi? É o que eu falo, Kaique. Você tem que ter a minha genialidade. Entendeu? Isso é genialidade. É conteúdo. É conteúdo. Em vez dessa palhaçada, a gente teve velho Vamp. Eu quero saber de porra de Libertadores. Eu perdi em um minuto. O sorteador da Sul-Americana voltou. Eu estou de férias. Mas eu quero saber de porra de Libertadores. Jogando o dominó na Ilha de Itaparica. Jogando o dominó em Itaparica. Perfeito. Perfeito. Simplificou tudo. Esse homem estava dormindo. Acordaram ele lá para fazer o sorteio. Fred, nada. Agora vai. Agora vai o sorteio. Não vai nada. Ele ainda vai explicar. Vai fazer o sorteio. Agora vai começar. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora começa. Não vai nada. Olha lá, olha lá. Vai começar a explicar. Olha lá. De novo. O vídeo que entra todo ano. Só muda o ano da Libertadores, né? Pronto. Agora vai. Olha lá. Mas agora vai, né? Vão participar 32 equipes. Como se ninguém também soubesse. Agora vai. Agora foi. Depois do Vampeta, irmão. Os caras se sentiram pressionados. Se sentiram pressionados. Depois do Vampeta entrando ao vivo. Lívia Weber acaba de me mandar. Essa ligação foi demais. Olha aí. Foi boa. Entretenimento. E é o que eu falo. A gente é incaível, irmão. Gostou, Flávio Prado? Ele ficou bravo, viu? Ele não falou bravo. Ó, agora vamos, hein? Agora vai. Vampeta não gostou. Ainda bem que você falou que estava ao vivo, né? Se não... Agora vai, hein?